Onde Estão Teus Olhos Onde Estão Teus Olhos Sem Eles Não Existo Eu Fico Cego Invisível Sem Eles Não Existo Queimo Filme Rasgo A Foto Onde Estão Teus Olhos Agora Que Eu Tomei A Fera Agora Que A Dor Já Era Onde Estão Teus Olhos Sem Eles Não Existo Eu Fico Cego Invisível Sem Eles Não Existo Só Enxergo Um Silêncio Juntos Para Sempre Objeto E Observador Física Moderna Velhas Canções De Amor Onde Estão Teus Olhos Onde Estão Teus Olhos Sem Eles Não Existo Longe Deis Nada Existe Oh 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 О Play